RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, eu vou apresentar a ideia da espectroscopia de fotoelétrons, que é uma forma de analisar a configuração eletrônica de uma amostra de um certo tipo de átomo. Sendo assim, o que você verá frequentemente, inclusive você pode ver algo assim em um exame, em um teste, em uma prova, é um espectro de fotoelétrons que se parece com isso aqui. Bem, a primeira pergunta a se fazer aqui é, o que está acontecendo? Como isso é gerado? Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, de uma forma geral, eu posso dizer que a análise é feita pegando um fluxo desse átomo, um fluxo atômico, indo em uma direção. E aí, em outra direção, vai ser enviado fótons de alta energia que vão bombardear esses átomos. Esses fótons têm energia autossuficiente, na verdade, eles são normalmente fótons de raio-x, de modo que, quando eles colidem, os fótons têm energia alta o suficiente para superar a energia de ligação, até mesmo dos elétrons centrais. E, conforme esses elétrons são retirados, eles entram em um campo magnético que irá desviar esses elétrons, a fim de fazer eles atingirem um detector. Assim, você pode imaginar que os elétrons que estão mais perto do núcleo, são aqueles que possuem maior energia de ligação, e mais dessa energia do fóton vai ser usada para arrancá-los dos orbitais. E aí, com isso, menos dessa energia sobrará como forma de energia cinética. Sendo assim, esses elétrons mais internos não vão chegar tão longe. Agora, os elétrons mais externos são os que possuem menor energia de ligação. Assim, esses serão mais fáceis de serem arrancados dos orbitais. Com isso, teremos mais energia do fóton que vai ser transformada em energia cinética. Assim, eles vão se movimentar por uma distância maior e atingir o detector em outro ponto. Sendo assim, uma forma de ver o espectro de fotoelétrons é que ele te dá uma sensação de aproximadamente quantos elétrons têm em cada nível de energia de ligação. E você pode ver que há um aumento da energia de ligação à medida que vamos para a esquerda. Agora, a razão pela qual isso faz sentido é que a energia de ligação é inversamente proporcional a quanta energia cinética esses elétrons possuem quando eles são realmente arrancados dos orbitais. Assim, esse pico em nosso espectro, na extremidade esquerda, são os elétrons mais internos. Agora, aqui, temos elétrons mais distantes do núcleo, com uma energia de ligação menor que o pico anterior. Depois disso, temos a energia de ligação sendo reduzida a cada pico. Agora, vamos analisar isso para realmente desenvolver a configuração eletrônica desse elemento misterioso aqui. Sabendo disso, eu te aconselho a pausar esse vídeo e tentar fazer isso. Bem, como eu mencionei, esse pico aqui na esquerda costuma detectar os elementos mais internos. E não se esqueça que os elétrons mais internos são os elétrons de 1s. Sabemos que eles não são os únicos elétrons desse elemento, porque temos elétrons com energias de ligação mais baixas. Assim, depois de ter preenchido a camada mais interna, que, como sabemos, temos dois elétrons em 1s, podemos pensar no próximo pico. Aqui, repare que temos mais elétrons que o pico anterior. Temos um pico menor e um maior. Então, isso significa que preenchemos o subnível 2s com dois elétrons. Mas ainda tem elétrons aqui nesse pico maior. Nesse caso, isso aqui parece ser 2p, que vai ter seis elétrons nesse caso. E a razão disso realmente fazer muito sentido é que o detector realmente está detectando mais elétrons ali, depois do subnível 2s ter sido completamente preenchido. Além disso, repare que esse pico maior parece ter três vezes o tamanho do pico menor, ou seja, faz sentido o pico maior ter seis elétrons, já que é três vezes maior que dois elétrons. Então, isso faz sentido. Na verdade, a forma como isso é construído nem sempre será tão perfeito assim, mas aqui a gente consegue ver isso tudo nitidamente. Então, temos os dois subníveis da segunda camada completos, 2s² e 2p⁶. Agora, teremos o próximo pico, que vai corresponder a mais uma camada de energia, que nesse caso vai ter uma energia de ligação mais baixa, ou seja, é mais fácil retirar esses elétrons dos orbitais. Esse parece ser 3s², já o próximo pico aqui parece ser 3p⁶. Então, ele fica completamente preenchido. Agora, temos mais um pico depois desses. Esse pico parece ter o mesmo número de elétrons que todos os outros no subnível S. e sabemos, pelo princípio de Aufbau, que o próximo nível a ser preenchido é o 4s. E pelo gráfico, parece que temos dois elétrons nesse subnível, porque esse pico é muito parecido com as outras camadas 2s que foram preenchidas. Assim, somos capazes de usar um espectro de fotoelétrons para chegar à configuração eletrônica desse elemento aqui misterioso. Sua configuração eletrônica é 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁶, 4s². E que elemento tem essa configuração eletrônica? Bem, já trabalhamos nisso em outros vídeos, mas a gente pode pegar aqui uma tabela periódica para conferir isso. 1s² nos leva ao hélio, temos 2s², 2p⁶, que nos leva ao neon, aí vem 3s², 2p⁶, que nos leva ao argônio, e, por último, temos 4s², que nos leva ao cálcio. Portanto, o nosso elemento misterioso é o cálcio. Aí, se alguém perguntasse sobre os elétrons de valência, esse pico aqui é o mais externo, o pico de elétrons com a energia de ligação mais baixa. Eles são mais fáceis de serem arrancados, e pelo fato desses elétrons serem mais fáceis de serem arrancados da eletrosfera, a maior parte da energia do fóton é residual depois de superar a energia de ligação. Aí, com isso, essa energia é convertida em energia cinética. Dessa forma, esses elétrons vão ter um alcance maior. Enfim, isso que vimos aqui é o espectro de fotoelétrons do cálcio. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como seria o espectro de fotoelétrons do potássio? O potássio tem um número atômico igual a 19. Então, ele tem 19 prótons no núcleo, enquanto que o cálcio tem 20 prótons no núcleo. Vamos assumir aqui que estamos falando do potássio neutro. Logo, ele vai ter 19 elétrons também. Enfim, pause esse vídeo e pense sobre como o espectro de fotoelétrons do potássio seria diferente desse aqui do cálcio. E aí, já pensou? Um detalhe interessante sobre o potássio é que ele vai ter um espectro de fotoelétrons muito semelhante ao do cálcio. Mas, pelo fato de ter um próton a menos, ele terá um núcleo com uma carga menos positiva. Isso faz com que o núcleo atraia as camadas com menor intensidade. Devido a isso, ainda teremos no potássio um subnível 1s², mas vai ter uma energia de ligação levemente inferior, porque os elétrons serão mantidos pelo núcleo com uma força levemente menor. Algo assim, mas vai ser um pouquinho mais para a direita. Da mesma forma, 2s² vai estar aqui um pouquinho mais à direita. Aí, esse 2p⁶ também vai estar levemente à direita. E, mais uma vez, eu não estou desenhando isso aqui perfeitamente, porque eu não tenho os dados exatos aqui. Bem, o 3s² também vai estar um pouquinho mais à direita. Novamente falando, temos 19 prótons contra 20 prótons para o cálcio. Então, o núcleo está puxando essas camadas com uma força um pouquinho menor que no caso do cálcio. Devido a isso, teremos uma energia de ligação mais baixa para qualquer camada ou subcamada. Agora, temos o 3p⁶, que também vai estar um pouquinho aqui para a direita. Agora, como que vai ficar o 4s² aqui? Bem, não temos 2 elétrons na camada 4s, temos apenas 1, porque o potássio tem 19 elétrons e não 20. Então, teremos aqui esse pico um pouquinho mais para a direita, afinal, a energia de ligação é mais baixa. E, além disso, só vai ter a metade da altura, porque temos 1 elétron e não 2. Portanto, será algo assim. Esse é o espectro de fotoelétrons do potássio, claro, a grosso modo. Ah, eu já falei com você que a camada mais externa mostra onde os elétrons de valência estão. Então, se estamos pensando aqui no potássio, seria bem aqui. Uma coisa também que isso nos diz é que, quando estamos pensando sobre a energia de ligação aqui, essa energia de ligação nos diz quanto a energia precisamos para retirar um elétron. Assim, quando você está retirando o primeiro elétron, essa é a primeira energia de ionização. Depois de remover o primeiro elétron, por causa de todas as interações entre os elétrons, o seu espectro de fotoelétrons mudaria. Então, você não poderia mais pensar sobre a segunda ou terceira energia de ionização aqui. Mas, em relação à primeira energia de ionização, você tem que pensar sobre a energia de ligação de seus elétrons mais externos. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!